Cara, o Flamengo vai ganhar alguma coisa aí. Não é possível, né? Só se der muito errado. Então, assim, eu acho que Flamengo e Galo, eu até tuitei isso hoje, estão nas três frentes. São os dois times. Pelo visto, vai ser Flamengo e Galo nas três frentes. E aí, um deve ganhar duas e o outro deve ganhar uma. É óbvio que o Palmeiras pode eliminar o Galo na Libertadores, é óbvio que o Fluminense pode eliminar o Galo na Copa do Tô Zona. Mas aí, depois, é Fortaleza e São Paulo. É difícil, né? É óbvio, o Galo pode ser eliminado, eventualmente, na Copa do Brasil, mas acho que a final da Copa do Brasil vai ser Flamengo e Galo, a final da Libertadores vai ser Flamengo e Galo. E no Brasileirão, os dois vão polarizar aí essa disputa. Em pontos perdidos, já são eles dois, por conta dos jogos atrasados do Flamengo. Acho que a tendência... Olha só, você vê até pelo descolamento de saldo, né? O saldo de um é 18, do outro é 16. O Palmeiras é 7. O Palmeiras talvez tenha ganhado os jogos mais na conta. Enquanto os outros dois, não. A tendência é essa, gente. É óbvio que está longe ainda de ser espanholização, mas, tecnicamente, os dois já descolaram. O Flamengo pode colocar um time totalmente reserva hoje. Seguramente, ele vai ser melhor do que uns 7 clubes, 8 clubes da tabela. O time reserva do Flamengo. E o Galo também, mais ou menos, a mesma coisa. O Galo, acho que é por aí. Está chegando lá, o Galo com o Diego Costa e Atlético Mineiro. E, caralho, o Diego Costa e Hulk. Também está muito perto disso, né? Termos de... Aqui, eu estou abrindo o elenco aqui do Galo. Pô, tem muito jogador bom também, né? Acho que o do Flamengo é melhor, mas, cara, tem muita opção sobrando, sabe? Laterais, principalmente. O Nathan Silva entrou muito bem na zaga, né? É o elenco mais jovem, né? Apesar do Hulk ter 35, o Diego Costa ter 32. O Diego Costa, a gente sempre acha estranho, né? Que ele apareceu há muito tempo. O principal zagueiro do Galo é quem? O Alonso? O Junior Alonso. 28 anos. Definitivo do Galo. Igor Rabelo, 26. O Tancilva, 24. O Everson, 31. O Galo ainda agarra por mais uns bons anos. A defesa do Galo é melhor que a do Flamengo. O Nacho, 31. Zaratio, 23. Zaratio é definitivo do Galo. O Galo, acho que talvez... Tem muito jogador que ele vai conseguir revender. E até a ideia de quem comprou, né? Revender depois. Mas assim, todo mundo jovem, sabe? É um perfil mais jovem até do que do Flamengo. E assim, os dois muito bons. Acho que vai ser um embate. Palpitar hoje, 13 de setembro, eu acho que o Flamengo leva dois e o Galo leva um. Não sei vocês. Vai ganhar cinco títulos, já avisei. E cinco títulos? Mineiro, Liberta, Copa, Brasileirão, Mundial. Vai, vai, vai sim. O que eu tô de sacanagem? Os caras vão ganhar nem o Brasileiro se deixar. O Flamengo leva as Copas e o Galo leva o Brasileiro. Brasileiro? Negativo. Tu acha que o Flamengo leva o Brasileiro? Eu troco as duas Copas pelo Tri. Eu troco fácil. Vem fodendo. Que isso? Troca Libertadores? Não, eu troco. Pelo Tri eu troco, filho. Tri não é toda hora, não. Que isso? Pô, eu não troco Libertadores pro Brasileiro, não. Não, trocar dois títulos por um, beleza. Não, eu sempre vou preferir dois títulos. Só esse ano. Eu troco nesse ano, especificamente. Ainda tem a questão do Mundial, né? Mas é isso de ganhar esse ano. Onde é que vai ser o Mundial? Ainda tem essa pica aí, porra. O Japão desistiu e o Catar não pode. O Catar não pode. Aí tem a opção do seguinte. Pode ser Egito. China. Ofereceu. Eu acho difícil, sei lá, mas também tem a opção deles mudarem a data, né? Pra ser no Catar. Por que eles não lançam, tipo, por que eles não podem mandar o Mundial pra aqui, pra... Pro Ocidente? Poderia. O Eduardo Paes queria que fosse no Rio. Teria pico um Chelsea aqui no Rio, porra. Pode falar que eu já tô vendo passagem perdido se for lá, hein? Mas então, assim, eu vou me surpreender muito, né? Só falando da ideia. Se o... Se houver algum campeão diferente, se houver algum campeão diferente, eu vou me surpreender. Eu acho que o Flamengo ganha as três, tá? Pra ser bem sincero. É, o torcedor do Galo também deve estar confiante. Vamos assistir o Galo aqui agora, que aí a gente já dá uma quebrada também pro outro lado.